Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma resenha de um produto que eu venho utilizando há algum tempo e estou adorando O vídeo de hoje é a resenha da máscara banho de verniz da Foreverliss Essa máscara aqui, ela tá muito famosinha no Youtube, nos blogs, nas redes sociais pois traz brilho intenso pro cabelo Ela tem queratina, depantol e coconut oil Não sei nem o que que é isso, mas eu sei que é bom pro cabelo Então gente, se você quer ver o passo a passo de eu aplicando essa máscara e saber o que que eu achei dela, é só continuar assistindo o vídeo Então meus amores, essa máscara é da marca Foreverliss É a famosinha banho de verniz Ela tem uma consistência, ela tem a cor branca Olha só A consistência dela é bem firme, bem durinha E um cheirinho que lembra coco É um cheirinho bem gostosinho, bem leve, que lembra coco Bom, esse já é o resultado final Foi assim que ficou o meu cabelo após a aplicação da máscara Sequei no secador e passei uma chapa, né? Claro, né? Que eu sou filha de Deus Tô brincando, gente Então, sequei no secador, passei uma chapa E foi assim que ficou o meu cabelo após utilizar a máscara banho de verniz Então eu vou deixar aí pra vocês o passo a passo de como eu apliquei E no finalzinho do vídeo eu falo onde eu comprei, qual que foi o valor E se eu gostei ou não, certo? Fiquem com o passo a passo Então, amores, vambora pra aplicação então dessa máscara Então, como vocês podem ver, o cabelo está detonado Tô igual uma bruxa mesmo E olha as pontas desse cabelo, gente Céu, tá fraco Então, vambora logo aplicar essa máscara pra ver o que vai dar Vou usar esse shampoo da Pantene pra estar lavando Então, o primeiro passo é lavar bem o cabelo Se você tiver shampoo anti-resíduo, usa Mas como eu não tenho, eu vou usar o que eu uso todo dia mesmo Lava bem, esfrega bastante o couro cabeludo As pontas do cabelo também Enxágua bem Eu vou estar lavando duas vezes pra poder ficar bem limpo e ter um efeito bem bom Porque o cabelo estava sujo já Tinha uns dois dias sem lavar Então eu lavei duas vezes pra garantir a aplicação top Então lava bem o cabelo Enxágua bem, enxaguadinho Tira todo o excesso do shampoo Do cabelo Enxaguando bem O cabelinho tá até comprido Então depois que você lavou com o shampoo Tira todo o excesso de água com a toalha Não é secar bem É só tirar o excesso mesmo Pra não ficar pingando aquela coisa estranha Então aí você pega o seu produto Gente, eu vou utilizar uma colher pra estar pegando Não vai colocar a sua mão lá dentro Que pode danificar o produto Cai água ou até bactéria mesmo Então eu vou utilizar uma colher mesmo pra fazer a aplicação Se você tiver uma espátula, alguma coisa que você puder usar Então vem massageando o cabelo Puxando do meio do cabelo até as pontas Então eu apliquei bastante o produto e vim puxando pras pontas E nas pontas também eu dei uma leve massageada Pra poder o produto fixar bem nas pontas que eu tô precisando Porque as pontas estão muito secas Depois eu enrolei o cabelo E utilizei uma sacola Aquele saquinho de supermercado Porque eu não tinha a touca própria Então aí é só aguardar 10 minutos Depois dos 10 minutos é só lavar o cabelo Só retirar o produto, gente Não precisa lavar com shampoo Não precisa passar nada Só põe na água corrente mesmo Pra retirar todo o produto Vai dando uma esfregadinha no couro cabeludo Vem puxando pras pontas e tira todo o produto do cabelo Depois é só tirar o excesso de água com a toalha novamente E vamos finalizar então essa aplicação Então, amores, após fazer todo o procedimento Pra colocar a máscara, passar, enxaguar direitinho Aí você finaliza conforme você queira Eu gosto de deixar o meu cabelo secar sozinho Mas depende de cada um Se você quiser secar no secador Eu gosto de deixar o meu cabelo secar sozinho E só finalizo com a chapa Com a chapinha Então eu vou pinchar Eu estava pensando, gente Em fazer uma progressiva no meu cabelo E como eu ia fazer essa progressiva Então eu resolvi buscar alguns produtos Pra hidratar Pra reconstruir meu cabelo Pra deixar ele bem forte Pra quando eu fazer essa progressiva Porque o meu cabelo, como vocês sabem Meu cabelo é bem enroladinho E eu queria que ele fosse mais liso Ou tivesse menos volume Então eu vou deixar o meu cabelo secar natural Eu vou finalizar ele com a chapa E depois eu volto pra mostrar pra vocês Então, amores Eu resolvi secar no secador Pra acelerar um pouquinho o processo Pra vocês verem finalizado logo Então eu vou só secar assim De longe mesmo com o secador, tá? Minha chapinha é a Typhi Red, tá? Mas de Red ela não tem mais nada Porque já descascou tudo Eu vou deixar o seu cabelo Agora... Eu vou deixar o seu cabelo E aí E aí Eu vou deixar o seu cabelo Então, amores, como mostrei pra vocês, esse foi o resultado final da máscara banho de verniz. Meu cabelo ficou bem macio, bem hidratado. Eu tenho o cabelo... Ai, bosta. Ai, eu odeio esse chiquinho de cabelo aqui. Eu tenho o cabelo bem enroladinho e por isso as minhas pontas são secas e duplas. E essa máscara fez com que as minhas pontas não ficassem secas. As minhas pontas do meu cabelo estão bem hidratadas, bem brilhosas, assim como todo o meu cabelo. Gente, eu escolhi essa máscara banho de verniz porque eu estou pensando em fazer uma progressiva no meu cabelo. E o meu cabelo é muito fino. Ele é muito fino e armado. É aquele cabelinho fino, mas que é armado. Então, eu estava pensando em fazer uma progressiva pra baixar o volume, pra dar uma alisada. Só que eu estava com muito medo de quebrar o meu cabelo, de estragar o meu cabelo. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei algumas máscaras de hidratação, de reconstrução, pra poder deixar o meu cabelo bem fortalecido pra quando eu fizer essa progressiva, ele não quebrar. Então, eu pesquisei muito, vi muito falar bem da máscara banho de verniz e também da máscara desmaia cabelo. Eu comprei as duas máscaras e eu trouxe pra fazer resenha nesse vídeo a banho de verniz. Se vocês quiserem também que eu traga a resenha da máscara desmaia cabelo da Forever Liss, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer no vídeo pra vocês também. Então, eu vou dar pra vocês agora a minha conclusão. Gente, eu amei essa máscara banho de verniz. O cheiro dela é muito bom e permanece no cabelo por até uma semana. É um cheiro muito bom. Essa máscara é recomendada utilizar duas vezes por semana no máximo, tá, gente? Eu tô utilizando só uma mesmo, mas já vi um resultado maravilhoso. Meu cabelo ficou hiper macio. Olha, eu consigo passar os dedos normal, ele tá muito hidratado e muito macio. Eu vi também nas pontas que deu uma hiper reconstrução, porque eu tinha pontas secas e duplas e agora tá muito bom. Eu não tenho muita coisa pra falar porque eu não entendo muito desses produtos capilar. Então, é só a minha conclusão mesmo, o que eu achei do produto. Então, eu quero dizer pra vocês que o produto é muito bom. Eu aconselho. Eu comprei dois potes. Um pote de... Eu comprei esse pote de 1kg da Banho de Verniz. E comprei um... É... E comprei um pote de 950g do Desmaia Cabelo. Eu paguei nas duas R$120,00 com o frete. Comprei no site Mercado Livre. Eu vou deixar na descrição o link do vendedor, gente. Eu não recebi nada de graça. Essa máscara eu paguei com o meu dinheiro. Então, eu paguei a máscara com o meu dinheiro e só tô fazendo a resenha pra vocês mesmo, pra falar a minha opinião. Então, a máscara é nota 10. Eu amei. Já tá na minha listinha de favoritos, tá? É muito boa mesmo. Muito cheirosa. Super hidratação pro cabelo mesmo. Eu amei. Então, gente, esse foi o resultado. Eu queria dizer pra vocês que tá super aprovada a máscara Banho de Verniz. Olha só como ficou o meu cabelo. Eu simplesmente amei. Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like pra fortalecer a amizade. Se inscreve aqui no canal, você que tá chegando agora. Ah, se vocês quiserem que eu trago qualquer resenha de qualquer produto, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. E qualquer perguntinha ou dúvida, deixa também nos comentários. No mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!